o salve salve família firmeza mais um vídeo são rapaziada no vídeo de hoje é o seguinte essa é a atualização desse jogo aqui ó vem com skate agora hoje tem um skate no jogo tá veio uma pistazinha também vem com a passarela né velho o jogo tá mais leve só não corrigir o bug da tela do jogo tá dividida tá horrível esse bug os cara não arruma né novas manobras adicionadas a câmera ajustada vamos testar aqui a atualização velho o jogo tá para mim tá péssimo aqui né só essa parte da câmera Carol como é que tá o jogo tá dividido cara tá com essas bordas pretas isso aí tá estragando o jogo né precisa arrumar isso aí quando tem outros carros no jogo é um jogo estilo GTA mano muito completo mesmo tá cara vamos selecionar aqui um carro eu selecionar aqui essa viatura da rota como eu vim aqui ó aqui tem a parte de pintura sem modificar a viatura tá minha viatura tá original não vou mexer no suspensão da viatura deixa assim mesmo tem outros personagens que você escolher eu vou escolher o personagem aqui de amarelo modo dia né que é mais top para gravar olha só o skate que veio para o jogo foi até uma bike de bnx tá você não sei pegar a bike normalmente ó vamos ver aqui as câmeras olha aí ó sai da bike vamos pegar o skate vamos dar um jeito de fazer o skate ó que louco família ó olha aí ó ó o louco nossa é só rapaziada só é só é só agora ficou meio que desproporcional né mano esse número da br um negócio desse aqui ó aí o cara vem com um carro aqui ó o rampa aqui ó que é só isso com o skate ó opa o louco você consegue dar fuga na polícia com o skate você viu um negócio desse olha é caminhão no jogo várias missões tem no jogo tá nossa esse skate tá com o motor de ronig só pode mano o skate estão andando muito tá essa parte aqui vem nova uma passarelazinha para os pedestres atravessar aqui né velho aí ó ali tem a pistazinha de bnx né você dá um jet nas bikes não tem uma moto ó o skate mano tá pegando 80 nossa o skate tá pegando 80 km por hora velho tá muito rápido o skate mano muito muito rápido mesmo vai a descrição aí tá eu tava atualizando seu jogo você que quiser né velho e agora deu eu aqui traveu o personagem ali tem um volta aqui ó pegar um uma moto um carro pegar um carro aqui velho na descrição do vídeo tem um download do jogo da você está baixando e esse carro aqui mano esse carro esse golzão aqui em golfezão gti ó pelo do camelo cheiro e branco não sei a roda diferente para ele né esse carro merece uma roda bonita aí e merece uma roda preta né mas não que seja muito preto 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 é eu vi uma roda aqui preta mano que seria com forma diferente né ela ali é preta mas é muito escuro aí é escuro mas assim não vai viver não né vou apitar por essa roda aqui ó deixa com essa roda mesmo um aerofollow nesse carro vai ficar na hora já vi que o aerofollow nele não fica da hora vamos selecionar aqui vamos selecionar novinha né da blusa preta é selecionar novinha espero carregar carregou aqui vamos pegar o carro para dar um jet ó o ronco aqui ó eu boto esse controle aqui inclinação né nossa nunca faça isso ué deu ruim desvirou ea fuguinha rola ou não rola ea fuguinha de golfe nossa olha aí vamos ver aqui as câmeras primeira pessoa uma coisa que eu acho que tá faltando nos carros né é a câmera primeira pessoa mano só tem mais no caminhão nos outros carros né tá muito péssimo esse negócio do jogo né dessas bordas pretas aí tem que arrumar logo isso aí mano só atualizando não arruma né essa borda preta do jogo é então na favela que a vila do galo tá mapa do jogo é bem extensos pode ver aqui ó o tamanho do mapa do jogo mapa do jogo é grande um ea viatura está na minha cola toda uma conta da cidade é a rota não bota aqui a votar nota é que da hora rapaziada você é doido novinha com golfe não existe aí né assombrando a favela para estradinha de chão aqui para representar o jogo é top pouquíssimo tempo de lançaram não tem nem quatro meses de lançado o jogo é novo no mercado tá sempre vem tendo analisação e evoluindo né espero que o criador não desista do projeto né que venha sempre trazendo maioria com o jogo é rapaziada olha nitrão vai cantar em pai o lesão chave na quebra é o lesão chave na favela aí você pode vir aqui ó pegar o caminhão tá fazer missões com o caminhão pegar o caminhão um pouquinho espero que o policial não chega aqui ó você deve no seu carro aqui aí seleciona o caminhão tá até aqui no nível 5 você entra no caminhão só que dando fuga da polícia ficou complicado se você ver tudo está bravo ali ó eu falo aí eu falo aí o com o policial e quando eu arrumar aqui nossa mãe do eu agora em ele tem um tempo não precisa de missão de caminhão o louco o caminhão o jogo é bem pouco vamos buscar a carga para ver que carga aqui é para nós tá pegando né fazendo a entrega e tá chegando no lugar da carga já tá chegando no local da carga conseguiu testar o policial não foi opa a carga de que para isso os caras que é louco eu coloquei a carga é um tanque né é alguma coisa aqui mano você não é que fala umas bomba né um calão de tijão alguma coisa aí será o que é isso aqui nossa nossa o caminhão de lixo é barril é o cara o carrinho pequeno passa por cima fica na frente vocês verem vamos levar a carga ali o tempo é de boa você consegue fazer entrega normalmente já o caminhão tem a câmera primeira pessoa né eu acho que nos carros falta essa câmera primeira pessoa aí é caminhãozão bonita na estrada da vida no caminhão a viatura gravou aí eu tome vai ficar gravado né vamos ver para onde tem que fazer essa entrega o perdi o garrafão de nitro eu pego o garrafão de nitro aí ó aí se eu pegar outra carga diferente já vai ser com outra carga né se eu pegar outra missão quer dizer já vai ser uma carga diferente tá galera será que tem carga de cegonha vou tentar zerar esse modo de caminhão que esse jogou aqui não grava muito ele no canal né e o youtube também tá muito chato não com vídeo desse jogo é a gente posta um jogo youtube crash o vídeo tem que tá se matando para mudar título deve mesmo apagar o vídeo é bem chateante vai no meu canal ver dois tá na descrição o link se inscreva lá tem que parar que eu acertei nessa parte verde ó aí eu consegui a grana né consegui o dinheiro já foi só continuar fazendo mais missão se quiser né vamos escolher aqui pegar um carro diferente atualização do jogo tá top né curti demais agora peguei o policial aqui ó dá um jeito com esse foguetão na favela ó olha só essa moto a família olha a roupa nossa agora tá caindo agora tá caindo aí agora consegue cair o chefe a nossa mas você vai tá muito grau você consegue cair agora né peraí peraí a moto no grau velho que louco olha aí chupa tá na câmera diferente para vocês verem ó se raspar muita rabeta você capota meu parceiro tá vendo nossa policial como se transformou virou um ali mano virou um ali virou uma borracha pega esse grau de corte hein policial causando meus amigos aí brinque olha o foguetão família para me dizer isso é que só montar que eu acho com is ready né mas que é uma is red 750 mais red mil que mais é que ninguém eu acho que um red zone a mesma que uns vendem e meio né a minha é policial tá suave né pai eu só não grau policial o capotou nossa Nossa, achei Achei, achei, achei Eita, deu ruim, deu ruim Esse skate tá rápido, hein, meu amigo Pensa num skatezinho que tá rápido Olha Olha aí, ó É chato, chato Ó Opa, rapaz Esse foi o vídeozão de hoje aí Tá aparecendo o vídeo na tela Ótimo final de terça-feira pra todos vocês, né Terça-feira, amanhã, quarta-feira tem vídeo normal pra vocês no canal Todos os dias eu trago Três vídeos pra vocês, tá cada vídeo mais diferenciado Que o outro Hoje, quarta-feira da tarde, saiu um vídeo com a Ronald, tá Só você ir no canal, dar uma conferida E tá aparecendo o vídeo na tela, é só clicar no vídeo desse E continuar assistindo o vídeo No canal mais diferenciado do YouTube Falou, valeu, fui Até os próximos vídeos, rapaziada Macha que macha, hein